O que é isso? Com calma 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vão me mover! Você morreu! Se quiser conhecer o melhor, fico feliz! Você conseguiu de novo, agente. Ações como essa dão um gás na resistência. Eles estão mais fortes hoje graças a você. Você inspira a coragem, como a história de Davi e Golias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri